Música Boa noite a todos os Telenautas da cidade de Cajazeiras e região Aqui quem fala com vocês é a missionária Ana Soares Estamos iniciando mais um programa Benção de Deus Para mim, para você e toda a sua família Você que sempre nos acompanha, assiste nossos programas aqui Você também que não assistiu o programa passado e quer assistir Acesse o nosso site aqui, que é o www.tvdiariodosertão.com.br Você também pode colocar barra vídeos ou barra tv E vai assistir todos os programas que foram gravados, amém? Amados, quero começar aqui louvando pela vida de cada um de vocês Agradecendo a Deus por mais uma noite, por mais um dia E por mais essa oportunidade de poder estar aqui falando do seu amor E traz aquela palavra a qual Deus tem colocado aos nossos corações Aquela palavra que somente ela dá vida àquele que não tem E traz a existência àquilo que não tinha mais vida E aqui, amados, esse programa hoje está recheado de benção Trouxe para você e para a tua família um tema sobre perseverança Quem na vida não tenta, né? E às vezes, muitas vezes por conta das tribulações Às vezes por conta das preocupações ou algo na sua vida Você para, você quer desistir Você deixa de perseverar Deixa de acreditar naquilo que Deus tem falado ao teu coração E não é diferente, meus amados, na tua vida e na minha vida Por isso que Deus bradou grandemente essa palavra Que está ardendo ao meu coração Que daqui a pouquinho vamos falar sobre ela Vamos ler, vamos compreender O que Deus quer falar para mim e para você Quero deixar aqui também um forte abraço Para o pastor Damião, pastora Marlene Além do pôr do sol que está nos assistindo neste momento Um forte abraço que Deus possa estar abençoando A todos também da cidade, de bonita e santa fé Pastor Rogério, todos aqui fazem parte do seu ministério Aquele abraço, aquele cheiro santo que Deus abençoe Enfim, a todos, meus amados Agradeço a cada um de vocês que tem assistido Tem compartilhado também Tem feito o ida do Senhor Jesus Porque a palavra do Senhor que está sendo plantada Na vida dos irmãos, no coração das pessoas Tem recebido várias mensagens de pessoas que tem saído Tem realmente se alegrado com este programa Tem feito maravilhas Tem dito que tem se levantado Tem assistido e tem gostado E eu peço que continue orando Para que possa ser mantido este programa Que eu creio que Deus trouxe dos céus Para mim, para você e toda a sua família Amém? Vamos agora ler, acompanhar um pouquinho da história De uma mulher o qual sofreu Uma mulher que teve que perseverar naquilo que ela queria Como é na minha vida e na tua vida Trazendo para os dias atuais de hoje Sempre acontece assim Para conseguirmos algo na nossa vida Temos que abrir mão de algumas coisas Temos que parar de olhar para trás Temos que parar de olhar para os lados E olhar somente para a frente Por quê? Porque é na frente, meus irmãos Que vai estar a tua bênção É na frente que vai estar a tua vitória Porque a tua vitória não fica lá atrás Nem no meio Mas fica lá no começo A caminhada você caminha Você prossegue Você anda E no finalzinho Você vê e corre a recompensa do Senhor Amém? Vamos agora para um brevezinho Intervalo rapidinho Coisa de segundos E já voltamos com o tema Perseverança Desde já Não saia daí Convide seus pais Sua mãe Seu irmão Seus amigos Compartilhe no seu Facebook Nas suas redes sociais No Twitter Na sua fanpage Enfim Nos acompanhe E nos assiste Porque Deus tem algo Para falar ao teu coração Voltamos já já Não saia daí TV Diário do Sertão De Cajazeiras para o Mundo Eu sou de Cajazeiras A nossa cidade Terra da cultura Que me deu saber Foi o Padre Rulim Que nos abençoou Cidade que ensinou Ao paraíbaler É lindo ver o Cristo De braços abertos Porque faz tudo certo Nesta vida o vence Estou muito feliz Falando a verdade Eu amo essa cidade Sou Cajazeirense Estamos de volta Com mais benção de Deus Para mim Para você E toda a sua família Então meus amados Eu creio que Deus Tem algo para falar O teu coração Creio que Deus Preparou essa mensagem Que Deus bradou Meu coração Para que venha Te fortalecer Nesta noite Você que muitas vezes Se sente desanimado Desmotivado Às vezes desacreditado Daquilo que Deus Tem falado Ao teu coração Eu quero começar Aqui essa palavra Dizendo para você Não desista Não pare de acreditar Não deixe as pessoas Matarem os teus sonhos Não olhe para as suas dificuldades Porque maior não é O teu problema Maior é Deus Na tua vida E é por isso Que eu quero te convidar Nesta noite Não somente hoje Mas até A sua vida Aqui nesta terra Você perseverar Você persistir Você insistir Na tua bênção Porque Deus O céu Vai te recompensar Pelo teu esforço Amém Abra comigo a sua Bíblia Em 1 Samuel No capítulo De número 1 1 Samuel No capítulo De número 1 Deus tem algo Para falar O teu E ao meu coração 1 Samuel No capítulo 1 No versículo 1 Vamos ler comigo Que diz assim Houve um homem Houve um homem de Ramatain Zonfim Da montanha de Efraim Cujo nome era Eucana Filho de Jereon Filho de Elu Filho de Tuor Filho de Zufé Efrateu E este tinha duas mulheres O nome de uma era Ana E a outra era Penina Penina tinha muitos filhos Porém Ana não tinha Filhos Subiu pois este homem Da sua cidade De ano a ano Adorar E sacrificar O senhor dos exércitos Em Siló E estavam ali Os sacerdotes Em Siló E estavam ali Os sacerdotes Do senhor Onfine E Fineja Os dois filhos De Eli E sucedeu Que Eucana Sacrificava Dava a ele Poções de sacrifício A Penina Sua mulher E todos os seus filhos E todas as suas filhas Porém Ana Dava uma parte excelente Porquanto ele amava Ana Porém o senhor Lhe tinha Cerrado A madre Até aí meus irmãos Amém Até aí pra aí Você entender Amados do senhor Santos do senhor Meus irmãos em Cristo Amigos Irmãos familiares Que estão nos assistindo Esse texto relata Num tempo Numa época Há muitos anos atrás Uma lei O qual hoje Não é bem visto Aos olhos de Deus Que antigamente Era a lei dos homens Era a lei de Moisés Era a lei que podia tudo Até a vinda Do nosso senhor Jesus Cristo E esse homem Eucana Ele tinha duas mulheres Porque naquele tempo Era assim Se a primeira mulher Que fosse casada Com aquele homem Não desse filhos Era E poderia casar-se novamente E aconteceu isso Com esse homem Ele casou uma vez A mulher não teve filhos E depois casou novamente E quando falamos aqui Do texto Falamos de uma mulher Chamada Ana Uma mulher que teve Uma infância Uma mulher que teve Uma adolescência Teve uma juventude E se formou mulher Noivou Casou Como qualquer uma De vocês Eu no caso Passamos por essas etapas Nas nossas vidas E com Ana Parar um pouquinho Parte de Deus Sempre tem Sempre tem alguém Aqui na terra E teve uma situação De filhos Você tem sorte Você tem sorte É Deus Se algo Te machucar De pessoas que acham Que você não vai Que você não vai pra frente Que você não é nada Que você não é ninguém Que você não tem futuro Deus vai te exaltar No meio dessas pessoas Deus vai revelar a glória dele Deus vai manifestar O poder dele Lá em João No capítulo 14 Versículo 15 Deus fala assim Os que me amam Guarda os meus mandamentos E aqueles que me amam Serão amados pelo meu pai E eu me manifestarei a ele Olha que coisa linda O Senhor Deus está falando Que aquele que o ama Serão amados pelo meu pai E ele vai se manifestar O poder A glória Nele Para que todos aqueles Creram e acredite Que Jesus veio ao mundo Enviado pelo próprio Deus Para que todos aqueles Que perecem Aqueles que acham Que não tem dono Aqueles que acham Que não tem mais saída Não tem mais jeito Deus veio e mostrou Que ainda há uma chance Ainda há outra oportunidade Ainda há tempo Ei, ainda tem solução Para o teu problema Ainda tem solução Para a tua causa Pode ser da justiça Pode ser familiar Pode ser conjugal Pode ser física Pode ser espiritual Pode ser sentimental Meus irmãos Qualquer área da tua vida Deus Ele tem a solução Para a tua vida Deus Ele é a tua resposta Meus irmãos Venha cá comigo Imagine só Essa mulher agora Noiva Casa E quando casa Sabe que todo mundo Pergunta E o filho Quando vai ter E os filhos Cadê? E Ana não tinha como Responder essa pergunta Meus irmãos Ana não tinha como Dizer Ana não sabia O que falar Talvez você esteja Talvez você esteja vivendo Essa mesma situação Talvez você esteja Frequentando Esteja na igreja Esteja louvando a Deus E muitos perguntam Cadê? Tu louva Tu tá na igreja E tua vida não sai do canto Por que tu não tem nada? Cadê teu carro? Cadê tua casa? Cadê teu dinheiro? Tu não tem um trabalho? Ei meu irmão Não se preocupa não Porque Deus Ele é a tua resposta O Senhor dos Exércitos Deus de Jacó De Abraão E diz Ah Que Ele é a tua resposta E no momento certo Está faltando pouco Viu? No momento certo Deus vai te responder E muitos irão de ver Meus irmãos Que Ele é na tua vida Que Ele é contigo Que Ele não te desampara Que Ele não te deixa A Bíblia fala Meus irmãos Que pode a própria mãe Esquecer tanto de um filho Que ela não compadeça dele Mas o Senhor Nosso Deus Ele jamais esquece de nós E quando o Senhor fala isso Ele promete para nossas vidas Que pode tudo acontecer Mas Ele não esquece dos seus Ele não deixa os seus Ele não abandona os seus Ele não deixa fora Ele não esquece Deus não está te abandonando Ele está te deixando Num processo de mudança Ele está deixando você ali no cantinho Num processo de lapidação E no momento certo Ele vai vir para te retirar E falta pouco meus irmãos Falta pouquinho Ana tinha todos os motivos Para desistir do objetivo Dela de ser mãe Mas a Bíblia fala claramente Que Ana persistiu Que Ana orou Ana buscou Ana chorava Nos pés do Senhor Ela clamava Ela gritava Ela pedia Deus Me dá um filho Talvez você esteja Clamando a Deus Por algo na tua vida Talvez você esteja Olhando para os céus E vendo o céu fechado As nuvens escuras O céu escuro E acha que não tem Ninguém te vendo E meus irmãos No momento da tua aflição No momento que você achar Que está tudo Desmoronando É o momento Que a vinda de Jesus Está se aproximando Para se manifestar É o momento Que Deus está chegando Meu irmão Para te mostrar Que Ele é Deus E operando Ele Ninguém pode impedir Meus irmãos Operando Deus Na tua vida Na tua casa No teu casamento Na tua família Ninguém pode impedir E quando eu vejo Ana Eu me espelho Na vida dela Em algumas coisas E outras não Porque a Bíblia fala Que quando Penina Subia também lá Com Eucana E com ela Penina parece Que era cutucada Pelo próprio diabo Para fazer Ana chorar E Ana chorava muito Ana não comia Ana não queria tomar água Ana não queria fazer nada O seu semblante Era caído A sua aparência Era de desmoração Era de pessoa infeliz Era de pessoa Que não tinha paz Não tinha felicidade Por quê? Porque Ana convivia Com a própria inimiga Dentro de casa Ana não tinha filhos E ela queria Poder realizar Ela queria poder Dar filhos Ao esposo dela Talvez você esteja Vivendo alguma situação Dessa Talvez você esteja Querendo realizar Algo na tua vida Talvez você tenha Aclamado Tenha feito de tudo Mas meus irmãos Eu profetizo Na tua vida Que Deus Ele É a tua resposta E Deus Ele vai manifestar O poder na tua vida Deus vai abrir portas Onde não tem Deus vai abrir janelas Onde não tem Deus vai abrir portão Onde não tem Fazer porta Onde não tem Deus vai mandar O maná dos céus Deus vai te sustentar Deus vai te capacitar E você ainda vai dizer Na tua casa Que só o Senhor É Deus Porque vai ter festa Vai ter comemoração A vinda de Jesus Está se aproximando Na tua vida Porque você acha Que ao fim Você acha Que tudo acabou Ele não acabou Não pare de acreditar Deus hoje Ele entra Com a tua resposta Na tua vida Ele entra hoje Com providência Meus irmãos E grande será O milagre de Deus Vamos para um breve Vizinho intervalo Voltamos já já Com mais bênção De Deus Com mais palavras Com mais fortalecimento Para a minha vida E para a tua vida Não saia daí TV Diário do Sertão De Cajazeiras Para o Mundo Eu sou de Cajazeiras A nossa cidade Terra da cultura Que me deu o saber Foi o Padre Rulim Que nos abençoou Cidade que ensinou Ao Paraíba a ler É lindo ver o Cristo De braços abertos Porque faz tudo certo Nesta vida Vence Estou muito feliz Falando a verdade Eu amo esta cidade Sou Cajazeirense Estamos de volta Com mais bênção de Deus Para mim Para você E toda a sua família Meus irmãos e amados Quero agradecer aqui Pela presença também Da minha irmã Vanesca Que está aqui também José Dias Esse abençoado Que faz todos Esses cenários Essas coisas que vocês Estão vendo aí na frente Ele que criou Ele é uma bênção de Deus E ele vai estar aqui Qualquer dia também Falando um pouquinho Da palavra do Senhor Que eu sei que ele sabe E ele fica só Ele se escondendo Mas ele vai vir Tá certo? Vou fazer que nem Muitas pessoas Vou convocá-lo Ele está aqui também comigo Falando do amor de Jesus E nós vamos bater um bate-papo Porque ele entende O que ele pensa Sobre religião Fazer o que ele fez comigo Igreja católica Igreja evangélica E ele vai falar aqui Contar seu testemunho Está convocado José Dias Não escape Senão o povo lhe pega Em nome de Jesus Meus irmãos Vamos voltando aqui Não vamos perder o foco do Senhor Aqui no versículo 8 Se ele puder colocar aí pra mim O versículo 8 De 1 Samuel Quero que você leia Bem claramente comigo aqui No versículo 9 Amém Perdão No versículo 9 Capítulo 1 Samuel No versículo 9 Vamos ler aqui O que Ana fala pra o Senhor O que Ana roga a Deus Pra que Deus faça na vida dela Conseguem encontrar? Vamos ler aqui 1 Samuel No capítulo 1 Versículo 9 Que diz assim Ana roga a Deus Que lhe dê um filho Aí no versículo 9 Fala assim Então Ana se levantou Depois que comeram E beberam E se ló E Eli o sacerdote Estava sentado Numa cadeira Junto ao pilar do templo Do Senhor Ela pôs com amargura de alma Oro ao Senhor Chorando Ammudantemente E voltou um voto Dizendo Senhor dos exércitos Se benigamente Atentares Para a aflição Da tua serva E de mim Te lembrarás E da A tua serva E não te esquecesse Mas a tua serva Dere de um filho Varão Ao Senhor O darei por todos os dias Da sua vida E sobre a sua cabeça Não passará na valha Vamos ficar rapidinho Para o versículo 17 Quero resumir para você Quero conjecturar a história Que diz assim Então respondeu Eli E disse Vai em paz O Deus de Israel Te conceda A tua pedição Versículo 18 E disse ela Achei a tua serva Graça em teus olhos E assim a mulher Se foi Seu caminho Comeu E o seu semblante Já não era mais triste Amém Meus irmãos Você está entendendo O que Deus está falando Falamos no começo Que Ana perseverou Que Ana orou Porque a oração Ela move o coração De Deus A oração faz com que O céu se abre A tempestade Ela caia por terra A tempestade se acalme Porque são nossos Jesus Ele pode E tem todo o poder Toda a autoridade Que foi dada Nos céus e na terra Para acalmar Vento e tempestade E quando Ana Roga a Deus Que lhe dê um filho Você pode olhar Que Ana Ela especifica aqui Tipo um voto com Deus Ela faz uma aliança com Deus Não que Deus precise Que a gente troque Nada com Ele Porque Deus Por mais que eu e você Não mereça Ele ainda continua Sendo misericordioso Ele ainda nos abençoa Grandemente Mas aqui foi o momento Que ela teve com Deus Foi a intimidade Dela com Deus Meus irmãos Quero falar para a tua vida A gente precisamos Ter intimidade com Deus Precisamos agradecer a Deus Quando acordamos Quando fomos dormir Quando fomos almoçar Quando fomos para o trabalho Quando voltarmos do trabalho Isso é uma base De intimidade com Deus Quando você está Fortalecido na palavra Você está revestido Na palavra de Deus Nenhum mal E ninguém pode te afetar Porque você está Vindo na palavra Está indo contra as dificuldades Através da palavra do Senhor Que só ela traz vida Para a tua vida E para a minha vida E vemos que Ana diz assim Senhor Se abenigamente O Senhor lembrar Da tua serva E me lembrasse E me deste Um filho Varão Na cabeça dele Não passará navalha Senhor E eu te darei Por todos os dias Da minha vida Ana estava dizendo A Deus Que se o Senhor Abrisse a madre dela Desse um filho Para ela Varão Ela especificou Como ela queria Nunca e jamais Iria passar navalha Na cabeça dele E ele ia ser Uma espécie De um homem Dado a Deus Ia ser ali Um homem ali Diante de Deus Um homem nazareno Um homem que era De Deus ali E simplesmente Meus amados Ela subiu Ela chorou Ela se levantava De madrugada Ela orou Você viu bem claramente Que eu falei Que o semblante dela Era caído Era triste Era uma pessoa Que não tinha alegria Na sua aparência E quando ela orou Nesse momento Eli Que era o profeta Eli viu somente Os lábios de Ana Se movendo O coração de Ana Falava Gritava alto Mas só os lábios Dela se moviam E ele disse Assim Mulheres Até quando Tu vai ficar embriagada Ela disse Meu senhor Eu não estou embriagada Eu não tomei vinho Eu apenas estou Angustiada De espírito E ele disse assim E pois vai em paz Que o Deus de Israel Te conceda A tua pedição Meus irmãos Eu quero estar aqui Nesta noite No lugar de Eli Como um profeta Como a profeta de Deus Aqui nessa terra Neste lugar Que como Deus Se lembrou de Ana Como Deus concedeu Aquilo que Ana mais queria Como Deus Realizou o sonho Do coração de Ana Nesta noite Eu profeta Sobre a tua vida Que Deus vai realizar O que o teu coração Concede O que o teu coração Deseja Por mais impossível Por mais de impossibilidade Que pareça Não ter como acontecer Vai acontecer Um milagre Na tua vida Vai acontecer Uma providência De Deus Sobrenatural Meus irmãos Porque o natural Fica para o homem Da terra E o sobrenatural Fica para Deus Que está acima De tudo e de todos E esse Deus Que está contemplando Essa noite Ele já assinou A tua vitória Aguarda os dias Aguarda os meses Para você contemplar Uma grande viravolta Na tua vida E aqueles que se achavam Poderoso Vão ter que ver Você de pé E te aplaudir E dizer Que somente Deus Poderia fazer isso Na tua vida Meus irmãos Agora eu queria Agora eu queria que você Fechasse os teus olhos E vamos orar Por essa palavra No nome de Jesus Senhor meu Deus Eterno Pai Jesus aqui Eu te entrego Essas vidas Essas pessoas Que estão do outro lado Que estão nas suas casas Nos seus lugares Assistindo esse programa Senhor Vem aqui em meio A oração Te pedir Para que o Senhor Possa entrar com providência Para que o Senhor Possa fortalecer Cada vida Que se encontra Que o Senhor Possa revestir Meu Pai Com teu poder Com a tua glória Que o Senhor Possa vir te encontro As famílias necessitadas As pessoas Que estão nos hospitais Neste momento Que estão nas delegacias Que estão presos Não somente prisão Meu Pai De cadeia Mas prisão espiritual Pessoas que muitas vezes Querem dar um passo Para ti Pessoas que realmente Têm vontade De te servir Senhor Mas a vida Tem o prendido Meu Pai Satanás Te armado setas Para derrubar O teu povo Senhor Tem feito Com que muitas pessoas Tinham caído Senhor Jesus Mas tu és aquele Que levanta o homem Meu Pai Do caixão Tu és aquele Que ressuscita Da vida Que não tem Meu Deus E nessa noite Eu venho profetizar Sobre a vida Do teu povo E dizer Meu Pai Que vai ter Uma viravolta Que vai ter Uma mudança Deus Que o Senhor Vai fortalecer Que o Senhor Vai revestir Senhor Pai Visita agora Aquelas pessoas Que estão necessitadas De uma palavra Senhor Senhor Vai te encontrar Agora Essas pessoas Que estão nessa cidade Perdidas E largadas Nas calçadas Às vezes Não tem nada Para comer Não tem uma água Para beber Senhor Vai Deus Vai Deus Entra com a providência Meu Pai Levanta pessoas Para ajudar Senhor Jesus Vai fortalecendo Vai capacitando Vai meu Pai Movimentando Senhor Aqui está tua palavra Que ela venha ser Senhor Jesus Um canal de bênção Deus Que esse programa Deus Não venha ser Para a nossa glória Porque a glória É tua Tu não divide com ninguém Senhor Esse programa Essa obra Senhor Não é minha Mas é tua Deus Toma nas tuas mãos Fortalece Multiplica Deus Que o Senhor Possa nos permitir Estar aqui falando Do teu amor Esse tempinho Pouquinho Que a gente fala Mas que vidas Venham ser resgatadas Dos infernos Meu Pai Que vidas Venham ser resgatadas Daquele lamaral Daquela situação difícil E que pessoas Que pensavam Em parar Venham prosseguir Venham persistir Na caminhada Porque como Ana Orou e persistiu Senhor E alcançou A sua vitória Eu profetizo Que aquelas pessoas Que estão orando Estão clamando Estão persistindo Na vitória Deus Já receberam Para tua glória Senhor Abençoa também Cada um que faz parte Da TV Diário Cada um que se encontra Aqui nessa noite Aqueles que não puderam Estar aqui também Senhor Jesus Entrego a minha vida Também nas tuas mãos Entrego todos os meus projetos Que o Senhor possa ir na frente Tomando a direção E me mostrando o que fazer Porque sem ti Nós não somos nada Senhor E aqui eu já te agradeço Por mais um programa Por mais uma noite de vida E que o Senhor possa Nos abençoar E abençoar cada família E profetizar Sobre a vida delas Meu Pai Um renovo espiritual A alegria no coração De viver E que a tua glória Venha se manifestar Na vida de cada um deles Senhor Jesus Aqui eu já te agradeço E te louvo Ele está na tua vida E nessa noite Receba a unção do Senhor Receba a força de Deus Receba o renovo espiritual Receba a graça e a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo Que Deus possa estar te abençoando Te agraciando E te fortalecendo Vou ficando nessa Até quinta-feira Se o nosso Deus permitir Com mais benção de Deus Você que tem vontade De contar o seu testemunho Participar Louvar Trazer seu CD Falar do que Deus tem feito E do que Deus está fazendo Acesse o meu WhatsApp Que está aí É o 9614 1125 Ou ligue pra cá Pra TV Diário Fale com alguém da produção Peça pra entrar em contato comigo Você que é envergonhado Fale no privado Que eu vou conversar com você Que você que quer oração também Vamos orar junto Vamos interceder Pelas nossas vidas Que eu creio que Deus Irá mover céus e terra Pra te abençoar Um final de semana Agraciado Cheio de paz E cheio da presença de Deus Meus amados Fica crente E que você seja uma benção de Deus E até quinta-feira Se o nosso Deus permitir Tchau, tchau Beijo no coração E até quinta-feira Se Deus quiser Eu não tinha mais ninguém Teve um tempo Que eu não tinha mais de chão Não sabia mais o que fazer Mas o Senhor Me estendeu a mão Em Ti, Senhor Foi que eu encontrei a força Que precisava O amor que procurei E sem explicação O Senhor me confortou Já não vivo mais Agora eu vivo pro Senhor Agora eu vivo pro Senhor Eu vou te abençoar E som te abençoar Eu vou te abençoar Eu vou te abençoar Tchau, tchau. Tchau, tchau.